No crochê com fio de malha, a gente sempre faz carreiras, num sexto, né, que a gente tá subindo, a gente faz carreiras e cada carreira a gente fecha. Faz o fechamento pra começar a próxima carreira. Ela não é contínua, porque se fosse contínua, ia chegar o momento em que a peça, ela ia ter um desnível. Uma parte ia ficar mais alta e a outra mais baixa. E isso a gente não quer, a gente quer que a peça fique retinha e bem acabada em cima. Só que muitas pessoas têm dificuldade na hora de encontrar o primeiro ponto, ou ver quando a peça terminou. Minha recomendação é sempre usar marcadores. Esses aqui são os exemplos de marcadores que a gente prende no primeiro ponto da carreira. Comecei a carreira, coloco aqui, e aqui eu sei que é o início da carreira. Dou a volta, quando eu tiver chegando, eu sei que, ah, aqui eu preciso fazer a finalização. Se não tem esse bonequinho aqui, você pode colocar um fio de malha, fazer um nó com um fio de outra cor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.